Super bem-vindos ao canal Coisa de Famoso e o canal Coisa de Famoso te deixa bem informado sobre a vida dos famosos e a Poliana Rocha hoje mostrou que a estrutura que está sendo montada para receber os amigos e familiares para o Natal já está quase pronta e amanhã é um grande dia Poliana vai receber 60 pessoas mais ou menos para essa festa de comemoração do Natal o Pedro e a família já estão por lá Gente, bom dia! Tô passando aqui nesse sabadão pra desejar pra vocês tudo de melhor saúde, amor, paz no coração, amor próprio o desejo de coração, só coisas boas pra vocês Gente, eu falo que hoje é meu primeiro dia de férias, mas eu falo que férias é entre aspas, né? Assim, no escritório, de às vezes alguma publicidade mas quando a gente é dona de casa, a gente não tem férias, né? Eu falo assim, que é Natal, já fico preocupada com as coisas organizando as coisas também futuramente pra fazenda, enfim mas só de dar uma descansada na cabeça, porque escritório consome a gente muito, assim, mentalmente já tá ótimo e eu vou também iniciar o meu sábado, ó fazendo uma corridinha pra dar uma desopilada então bora lá Gente, olha quem chegou na casa da vovó Pauli as duas lindezas e a vovó preparou uma surpresinha Cadê? Aí, gostou? A surpresinha do Papai Noel só quando o Papai Noel passar Olha aqui, a vovó preparou isso aqui com muito amor pras duas Ó, quem é essa daqui mesmo fica? Rony E preparou pro peito, a Thaís, olha que lindo Agora eles vão ficar aqui uns dias com a gente, que eles descansam, né? Sim Divirtam E as filhinhas do Pedro ficaram super felizes com a cestinha de Natal E a Poliana Rocha também mostrou que os preparativos para o Natal está a todo vapor Eu vou mostrar pra vocês o que tá rolando aqui em casa hoje Ó, preparativos pro Natal Estão vendo, ó? Mery ali Pensando na vida O que vai fazer pro almoço Abá Tá aqui cortando o quiabinho E o giló Porque o seu Leonardo vai chegar Ó Os móveis que nós alugamos pro Natal Ai, deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha, gente O pessoal tá aqui fazendo cobertura, ó Tão vendo? Eu acordei cedo Porque eles estavam no batuque aqui, coitado Mas tem três dias que eles estão montando isso aqui Eu tenho certeza que vai ficar lindo amanhã Se Deus quiser Deixa eu contar pra vocês A vida inteira que eu fiz Natal Eu sempre fiz aqui nessa área, ó Fazia aqui E aqui Só que ano passado eu fiquei muito, assim, incomodada Porque tava chovendo demais E aí eu coloquei uma tenda aqui, ó Pra tampar Mas aí vazava umas aguinhas E o povo Ficou todo mundo aqui nessa área, ó E são 60 a 80 pessoas Então ficou todo mundo muito apertado E aquilo me incomodou muito, 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 muito Ano passado Aí esse ano Mesmo contra a vontade do Léo Mas pensando no conforto das pessoas Eu resolvi fazer aqui no campo E deixar essa área mesmo sem nada, sabe?